Deus está mandando tocar a trombeta nesta noite, anunciando para a igreja, virá uma falsa doutrina na terra, aonde muitos vão aderir a ela, ela é mais leve, é uma semente daninha, vai entrar em muitas casas, em muitas famílias, bendito é o nome santo do Senhor. Aqui Paulo falava que iria a Jerusalém, já sabia o que ia acontecer, porque o Senhor já tinha anunciado a ele que ele seria preso, ia passar por muitas tribulações e nesse período entraria esses lobos no meio do rebanho. Mas o Senhor manda dizer bem claro, ainda que nós estivermos na frente do povo, ainda que tiver, bendito é o Senhor, os servos de Deus pregando a verdade, vai vir junto a semente do joio e pela facilidade que essa nova doutrina vai causar na humanidade, muitos que estão aqui, se hoje você não deixar essa palavra entrar, enraizar dentro do teu coração, você vai trocar o Senhor pela faculdade, pelo vil metal, pela facilidade diante dos homens, você não quererá ser perseguido de nenhuma forma, mas o Senhor hoje pergunta para essa igreja como ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas, bendito é o Senhor, igreja amada, tu realmente amas Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé? Glória ao Senhor, não vai dar tempo irmão, de entrar na linhagem total, mas ainda que superficial, bendito é o nome santo do Senhor, aquele cuidado que estava no coração do apóstolo, bendito é o Senhor, despertando naqueles anciãos que ficariam responsáveis pelo rebanho, dizendo para eles o mal que já chegaria assim que Paulo partisse, e o Senhor manda falar, ainda que alguém não vá embora, ainda que estiverem todos os servos de Deus que presidem sobre nós, aleluia, nos preparamos, Deus sabe se é meses e se é anos, mas vai vir aí, bendito é o Senhor, uma avalanche, e que muitos crentes vão dizer, é melhor viver em paz do que em tribulação, bendito é o Senhor, vão colocar as suas espadas na bainha, vão jogar fora o seu escudo, vão descalçar os seus pés da preparação do evangelho, vão deixar de lado as coraças, bendito é o Senhor, vão fazer aliança com o mal, com a falsa paz, com o falso Cristo, com o falso profeta, com a besta, com o pecado, mas quem tem comunhão hoje, e não quer deixar dessa graça por nada, e o teu caminho é uma subida para cima, reino da glória de Deus, já sinta o abraço do Senhor na tua alma, e as mãos do Senhor vai sobre a tua cabeça, para te dizer, fica aqui, fica firme, não haja acordo contigo, e os homens, porque Pedro mesmo disse, melhor agradar a Deus do que aos homens, porque alguma coisa camuflada vai vir, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, Deus manda pregar, sim, eu vou pregar da forma que Ele está me dando, aleluia, nós nos preocupamos com a nossa nação, e muitas das vezes, até em escolher aqueles que vão vir no poder, e isso é dever nosso, não negar o nosso Deus, nem na hora de um voto, mas o Senhor manda anunciar bem claro, vai chegar coisa que não vai jamais estar na mão de vocês, as nações vão se fundir, as religiões vão se unir, glória ao nome santo do Senhor, a última perseguição, ela vai vir sobre os fiéis, e quem estiver aqui, aleluia, se prepara, porque é chegado o tempo de Deus anunciar, e mandar tocar a trombeta, nós estamos num funil, e Ele está apertado, muitos estão pensando, aleluia, que o Senhor vai demorar, e o Senhor manda anunciar, alguns eu vou levar coletivamente, outros individualmente, mais feliz daquele que estiver na preparação do Evangelho da paz, não uma paz fingida, mas a paz que Cristo dava, e Ele mesmo dizia, a minha paz vos dou.